Na Rádio Legal, pedido do ouvinte. Do bairro Morumbi, em São Paulo, capital, a Maria Aparecida Túnez Arroio pediu com Rita Lee Shangri-La. Do bairro Morumbi, em São Paulo, capital, a Maria Aparecida Túnez Arroio pediu com Rita Lee Shangri-La. Nessas horas aparece a preguiça, a vontade de sumir. Se me der na telha sou capaz de enlouquecer e mandar tudo pra aquele lugar. É fugir com você pra Shangri-La e me deixar levar por um beijo eterno. O seu corpo envolvente, mais quente que o inferno. Mas se me der na telha sou capaz de enlouquecer e mandar tudo pra aquele lugar. E fugir com você pra Shangri-La e me deixar levar por um beijo eterno. O seu corpo envolvente, mais quente que o inferno.